Falando ainda de Dengue, reportagem da lavra de Alexandre Culin e André Cremonês que conhecem como poucos Bariri. As ações de combate foram intensificadas. Nos locais onde há casos confirmados da Dengue, os agentes de saúde estão atuando com tudo que tem à disposição. Primeiro, os imóveis são esvaziados. Depois, os servidores, que precisam usar roupas e máscaras para a própria proteção, aplicam veneno. Por fim, eles fazem uma varredura à procura do mosquito transmissor da doença. Bariri decretou situação de emergência. Nós tivemos um apoio do Estado, porque assim, o que estava acontecendo, Colinho? Pessoas que faziam os testes no particular, às vezes não passavam esse número para o pessoal da saúde e não dava para contabilizar o número de casos aqui na cidade. E ontem, nós recebemos um comunicado do Estado de São Paulo, vendo a situação não só em Bariri, mas na região toda. No Brasil, a Dengue, infelizmente, está tomando conta do Brasil. Nós tivemos aí uma autorização para baixar esse decreto. Então, imediatamente, nós já baixamos esse decreto para dar mais atenção, para a gente ter um pouco mais de estrutura para combater essa Dengue, meu irmão. Os dados mais atualizados mostram que a cidade tem 576 casos da doença. Dois óbitos seguem sendo investigados. Mas, ao que tudo indica, teriam sido provocados pela forma mais grave da Dengue. Um deles, de uma funcionária pública municipal, que atuava diretamente no combate ao Aedes aegypti. Daniele Caçador da Silva tinha 33 anos e era agente de vigilância epidemiológica. Na última quarta-feira, ela procurou atendimento médico. Apresentava sintomas característicos da Dengue hemorrágica. Na madrugada de quinta, a funcionária pública municipal não resistiu. Ela deixa esposo e uma filha de quatro anos. Nós perdemos aí uma servidora que era linha de frente, a Daniele, estava na luta com a equipe da vigilância epidemiológica. Em respeito a ela, em respeito à família, em respeito às pessoas que estão passando pela Dengue, porque só quem teve a Dengue sabe a dor que é. Tem pessoas que ficam de 10 a 15 dias internadas. É uma Dengue mais forte. Nós cancelamos o Carnaval para que esse recurso seja investido na saúde, nos cuidados e no combate contra a Dengue. O prefeito explica que a prefeitura declarou guerra ao mosquito transmissor da Dengue. A população precisa ajudar. É uma força tarefa e uma força conjunta. Não adianta a gente fazer a parte nossa se algumas pessoas continuam jogando entulho em áreas verdes, não cuidando do seu quintal, porque o problema pode estar aí no seu quintal. Não deixe acumular água. Faça a sua parte e vamos fazer a nossa parte. E nesse conjunto, juntos, nós vamos vencer a Dengue, Colinho.